Olá pessoal, como vocês estão? Para quem não conhece, meu nome é Denise Chagas. Gente, eu hoje, finalistas do BBB 3, Fiuk, Camila e Juliette. Para quem que você está torcendo? Enquanto aí, que final, gente. Gente, Gil já saiu, né? Foi uma pena. Muitos queriam que o Gil estivesse aí, né? Entre os três aí, nesse final. Mas, infelizmente, ele foi eliminado. Você já votou? Já está votando? Quem que você quer que ganhe? Ah, ontem, né? Foi show. Os pais mandaram mensagem, áudio, né? A mãe de Camila, o pai, o Juliette, o Fiuk. Gente, muito bom. O Fábio Júnior, no final, mandou. Beijão para você, Juliette. E ela, ah, seu pai mandou um beijo para mim. Gente, Juliette, é uma graça. Ai, foi muito bom, né? Eu falei para vocês que eu não estava assistindo no início. Porque, ano passado, eu até assisti. Nesse período de pandemia, a gente já começa, né? Procurando programas, procurando coisas para fazer. Mas, agora, no finalzinho, junto com o meu pai. Finalzinho não, né? Lá pelo meio, comecei assistindo. Aí, comecei comentando aqui. Né? Fazer, dando a minha opinião. Aí, deveria ter começado a opinar desde o início, né? Falar sobre reality é legal. Porque, é igual a Vera, né? Você vai vendo capítulo, comento. Vai vendo capítulo muito, show. Gente, me fala aí quem que você quer que ganhe hoje. Olha, o meu Instagram é chagasdenise2017. Aqui no YouTube, Denise Chagas. Eu espero que você se inscreva e que a gente possa bater aí, ó, altos papos. Ok? Vamos aguardar, então, mais tarde. Ai, que show! Milhão e meio! Eu fiz um vídeo para me inscrever. E os colegas falaram, se inscreve! Gente, eu vou botar aí o vídeo para vocês. Não riem de mim, tá? Foi só uma traviazinha. Vamos ver se eu tenho coragem, né? Vou escrever assim. Coroa se inscrevendo no meu bebê. Gente, período que a gente está vivendo, a gente tem que rir, né? Então, ó, sucesso! Comente aí. Deixe o que você acha aí. Comenta, deixe o seu comentário. Curte, dá um like ou se você achar um like ou um deslike. Mas não deixem de participar. E se não é escrito, está faltando o quê para se inscrever? Beijão, gente! Valeu, 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 valeu!